Olá meus amigos, meu nome é Yasuo, sou consultor de imóveis aqui no Japão e hoje estou aqui em Gifken Kanishi para mostrar essa linda casa-terra, uma casa nova, uma planta de 3LDK, vaga para mais ou menos 5 carros dependendo do tamanho, uma casa muito bonita pelo valor de 18 milhões e 900, vamos entrar, vamos conferir meus amigos aqui, 18 milhões e 900, essa planta aqui é a casa número 1, quarto de 7 e meio, 6 e 6 e meio e a cozinha, o LDK 17.5, as casas do lado, a número 3 ainda está disponível, 16 milhões e 900 são as casas, vamos entrar aqui, vamos conferir, olha que hiraiya bonito, olha essa vaga aqui, uma rua bem tranquila vamos ver os detalhes dessa linda casa, você quer comprar sua casa aqui no Japão, visto permanente, Shakai Hoken, está trabalhando há mais de 3 meses, são os requisitos acessados aqui de frente já, nós temos a sapateira e esse ambiente aqui lateral, que você possa organizar todo o seu dia a dia, colocando armário, prateleira, um espaço bem grande e aqui a gente já entra para o porto de acesso da casa, então para a gente poder entender aqui, estão os quartos mais de frente né, um, dois e três né, e aqui a cozinha, o porto de entrada é que nem uma casa no Brasil hein, olha que espaço que nós temos aqui reservado para seus armários de ladeira aqui desse lado né, e esse armário da cozinha aqui, super bonito a cor, ela tem um acrílico aqui da parede para facilitar a limpeza dessa casa, iluminação em cima de já também, olha que bonito, aqui nós temos já esse espaço para você também colocar armário, é rico em espaços para você colocar armários, prateleiras, aqui nós temos o furó e o banheiro, então você que tem bicho permanente, está trabalhando há mais que 3 meses, é possível você dar entrada na sua casa aqui no Japão, olha esse outro módulo lateral aqui, em um espaço de mais ou menos 2,5 por 2,5, ele está aqui nesse módulo do furó né, aqui o sementar, espaço da maca de lavar roupa ali né, sistema de aquecimento na banheira, olha aqui o furó mais top, imagina você depois um dia cansado, vir e descansar, e esse é o furó maravilhoso, casa, terreno, documentação, todo financiado pelo Flash 35, todo suporte e maior tranquilidade para você e sua família, olha aqui que bonito, esse daqui, os quartos amplos, todos bem ventilados, vidros duplos né, está bem frio, mas lá fora está gostoso, ambiente assim, bem acolhedor, olha o tamanho desse closet, espaço de mais ou menos 3 por 2,5, esse quarto maravilhoso, aqui nós temos o outro quarto, então caso esteja em documentação, financiado pelo Flash 35, você que tem vista permanente, chacai roquinho e está trabalhando mais que 3 meses, vamos fazer um simulado de crédito sem compromisso, para que você e sua família possam estar adquirindo a sua casa com muito conforto, com uma casa que caiba dentro do seu orçamento, ou nova, ou usada, com todo o suporte que a nossa empresa vai dar para você e sua família. Se você olhou algum imóvel, está buscando um imóvel específico, já tem esse imóvel, tem alguma dúvida, entre em contato, vou ter o enorme prazer de poder estar mostrando para você e sua família, essa e outras opções, muito obrigado, gratidão sempre.